Tchau, viu que é? É uma hora, viu? Pronto. Eita, agora chegou a hora de eu comer. Agora eu vou comer sozinho, agora não. Ninguém vai me atrapalhar. Por que eu vim me atrapalhar, vamos comer só. Olha aí, ó. Vai, vai! Três, 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 três! O que é? E? O que é o detalhe? O? E o detalhe? Da, querendo sair. Opa, não. O que é o detalhe? Não vai... Mas não vai Rhô ties, mas não tem um... Não vai, não vai fazer o detalhe. Mas vai te ajudar. Mas não vai mudar. Mas vai te ajudar. Mas vai te ajudar. Eu já acabei de sair do banheiro agora. Não vou cair do cavaleiro, saiu do banheiro. A gente sai não mesmo. Não, pô. Ela fica aqui, fica aqui. Porque ela não parecia ficar só. Tá, na hora. E aí, não, velho. E aí? Não, foi a lavoura, tem que sair do banheiro agora. Tem nada aí não. Tem nada aí não. Tem nada aí não. Não, tem nada aí não. Aqui, vamos lá. E aí? Não, tem nada aí não. Papai, por que é isso? Como é que quer ir lá? Não, 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 não. É bem, não é. Não, é o que está aqui? É bem, deixa eu sair. Não, não, não. Tem no shot. Achei! 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 Ei, mãe, 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 olha aqui, ó. Tá vincida, não tá vincida, você já tá aqui, ó. Olha, ele tá no meio, ó. Tá lá, até até morro, ó. Não, bota ela nesse dia, eu como assim, ó. Não, não tá querendo comer de jeito. Vou! E se dá do barriga? Tá do barriga, não. Não, 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 não. violations do barriga, não, 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 não. Isso aída pada mal falando. Não, 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 não. Certo, faz uma thing jetztinho, ó. Você está na volume mais Snake Sea e o Japão gente país jointly ajuda've見 a driver desse conselho duty? Tá, então. Tchau, oонь. Está aqui agora também. Está aqui agora. Tá quando? Não, não, não. Ah